Quero aqui, em nome de todos que fazem o Hospital Pestilho Alves, prestar aqui essa homenagem em nome de uma ex-funcionária federal, que tanto doutor também pela saúde, né? Isso como é o que está acontecendo em nossa cidade, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Não é só em Serra Menina. E ela falou comigo, pediu para a gente fazer essa homenagem aqui a todos os funcionários do Pestilho Alves. Vamos ler essa mensagem e em seguida vamos ouvir uma linda canção. Essa mensagem vai para todos os colaboradores, as equipes de higiene, os maqueiros, recepcionistas, porteiros, administradores, motoristas, que estão trabalhando na linha de frente, enfrentando com as equipes médicas e enfermagem o combate contra esses vírus. Vocês são essências para esse serviço. Quero deixar minha gratidão e respeito a todos que estão deixando suas famílias para abraçar outras através do seu trabalho. Continue sempre levando luz para todos aqueles que estão nos leitos deste hospital. Aqui deixo o meu abraço. Uma ex-funcionária da Fundação CERF, que não quer citar o seu nome, mas para vocês vamos escutar agora e ouvir uma linda canção que vocês vão ouvir agora em homenagem a todos vocês. Vamos soltar aí a ouvir essa canção. Olha o cenário, né? Essa é uma homenagem a ex-funcionária federal, a todos os funcionários, né? A equipe de engenharia, os parqueiros, porteiros, administradores, motoristas, todos na linha de frente, enfrentando com as equipes médicas e enfermagem esse combate contra esse vírus. Vocês são a essência para esse serviço. Aqui eu deixo minha gratidão e respeito a todos que estão deixando suas famílias para abraçar outras através do seu trabalho. Todos vocês que continuem sempre levando luz para aqueles que estão nos leitos deste hospital. Aqui eu deixo o meu abraço. Amém. 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 Maria. Maria. Que concebeu a minha vida. Amém. Parabéns a todos vocês do Hospital da Messina Bairro Santos. Por cuidar muito bem dos nossos pacientes a cada momento aqui do Hospital do Teu da Messina Bairro Santos. a mão de Deus sobretudo que Ele é que é o poderoso amém amém o espital crescido alto o combate o antecimal que os persegue mas Deus é maior Deus no comando, Deus acima de tudo e todos vai dar um aplauso com a bênção do nosso Pai nosso Criador, todo poderoso nosso Senhor Jesus Cristo ok, que aplausos obrigado a todos vocês e Deus abençoe todos nós que essa pandemia passa o mais rápido possível que está aí apagando não só nosso Ceramini, nosso Rio Grande do Norte nosso Brasil e nosso mundo a paz de Deus para todos, Pai de Cristo para todos vocês, muito obrigado e fé em Deus que tudo isso vai passar porque Deus é maior